Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre o meu vídeo anterior, onde eu falei que a Sony enganou, pelo menos tentou induzir as pessoas para que elas comprassem o Playstation 5 usando 3 das suas principais franquias. O Horizon, foi anunciado o Horizon Forbidden West, o God of War e também o Gran Turismo, a galera está metendo o pau nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e também a Amazon, se você comprar nos links você vai estar ajudando o canal. Vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, está todo mundo caindo em cima de mim por causa da minha opinião sobre o que a Sony anda fazendo em relação ao lançamento do Playstation 5. Se você ainda não caiu em cima de mim, se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo anterior, onde eu disse que a Sony enganou, ou pelo menos tentou induzir as pessoas a comprarem o Playstation 5, que até agora para mim parece que foi um lançamento fora de hora. Então a empresa meio que tentou usar 3 das suas principais franquias, mostrando esses teasers ou trailers desses jogos nos eventos do console, fazendo com que a galera que tinha o Playstation 4 ou o Playstation 4 Pro, muitas dessas pessoas vendessem os seus consoles para comprar o Playstation 5, achando que esses jogos novos, pelo menos esses grandes, seriam exclusivos do console da nova geração e agora a empresa acaba anunciando que esses jogos vão ser cross-gen. Então tem muita gente falando assim, Baltar, você está tendo um pensamento elitista, cara, só porque você tem dinheiro para comprar o Playstation 5, porque você tem 1500 primes, Baltar, você não entende nada de gerações, todo início de geração é assim. Beleza, a Sony deu a entender isso, e isso você não pode negar, a Sony deu a entender que esses jogos seriam exclusivos do Playstation 5. Como é que ela fez isso? Bom, no evento de apresentação do Playstation 5, ela mostrou Demon's Souls. Demon's Souls, Ray Tracing, 4K, totalmente reformulado, vocês vão ver coisas incríveis. Sem loads, ok, hatchet, hatchet vai usar todo o poder do Playstation 5, apareceu lá a raposinha lá entrando naqueles buracos de minhoca, a parada tendo um carregamento instantâneo, beleza, apareceu o Resident Evil Village nesses eventos. E a Capcom disse que esse jogo vai ser só para a nova geração, PC e nova geração. Todo mundo chiou, a galera na internet chiou, chorou, tudo bem, eu acho que o Resident Evil Village é um jogo mais simples, todo mundo sabe que os jogos da Capcom são jogos simples, aquela engine lá é muito boa, roda muito bem no Playstation 4 e também no Xbox, mas a própria Capcom falou que o jogo seria exclusivo da nova geração e foi mostrado nesse evento. Depois teve o Gran Turismo 7, que apareceu lá com selo exclusivão, exclusivo no Playstation 5. Depois apareceu o Horizon Forbidden West, todo mundo pensou, porra, beleza, vai ser mais um exclusivo, né? Vai ser mais um exclusivo do Playstation 5. Aí vem, aparece o videogame, salvo engano foi assim, apareceu o console, foi apresentado o console, todo mundo, nossa, uau, o Playstation 5 parece um roteador da The Link, parece uma tapioca. E depois, no final do evento, teve aquele teaser do God of War. O que que você entende disso? O que que você entende disso? Porra, vai ser exclusivo do Playstation 5. Não, não, a gente nunca disse isso, a gente mostrou a parada ali, ok, a Sony nunca disse isso, mas deixou a entender. Assim como a comunicação da empresa, tava falando, né, e até dando uma cutucada na Microsoft, que a Microsoft falou, não, os jogos do Xbox vão ser aquela porra ali mesmo, é jogo, multiplayer, vai rodar até no celular, se for da Microsoft, não vai ter essa porra de geração, por enquanto. Os jogos vão sair cross-gen durante pelo menos dois anos. E a Sony falou que não, nós acreditamos em gerações. Ah, ela disse que os jogos vão ser exclusivos do Playstation 5, não, mas deu a entender, deu a entender. E a minha crítica aqui é, muita gente naquele momento ali, tinha o Playstation 4 em mãos, eu não tinha mais o videogame, que o meu queimou, eu compraria o Playstation 5 de qualquer forma. Mas muita gente se viu ali, pô, preciso, eu quero jogar essa porra, cara, eu quero jogar o God of War. O God of War sempre foi uma franquia pra vender videogame da Sony. E todo mundo pensou que a estratégia seria usada mais uma vez, né, precisamos vender o Playstation 5, estamos lançando um console novo, e o Chamariz, o Chamariz vai ser essas grandes franquias, né, o Gran Turismo, o Horizon, o God of War, enquanto os jogos um pouco menores, como o Sackboy, o Miles Morales, que foi uma DLC, ainda manteve ali o cross-gen e outros jogos também, né, e outros jogos também. Então as pessoas se viram no momento ali que elas precisavam comprar o Playstation 5. Ah, não, não precisa ser agora, mas a gente sabe que a gente lida com o hype, é complicado, né, o marketing faz você sentir vontade de comprar, você quer estar dentro da parada de todo mundo, o Ray-Ban, Thiago Life, Enivistema, BR, todo mundo doido com videogame, a empresa ainda mostra ali o God of War. 2021, o cara fala, fudeu, eu tenho que vender agora, que se eu não vender agora, o meu Playstation daqui a pouco não vai valer mais nada, porque todo mundo só vai querer o Playstation 5. E muita gente fez isso, muita gente vendeu o console pra poder comprar o Playstation 5. Então a minha crítica aqui, não é que a Sony não deveria lançar o jogo, ou lançar o PS4, eu sou a favor, você não tá sendo a favor do público, da galera que não tem dinheiro, eu não tô sendo a favor de ninguém, né, se o cara não tem dinheiro pra comprar, porra, infelizmente não tem dinheiro, tá tudo caro pra caralho, mas eu tô defendendo o jogo. O jogo, ele vai tá aí pra sempre, mesmo que você não tenha dinheiro pra comprar o Playstation 5 agora. Então ele tem que ser o melhor possível, na minha opinião. Ah, a Sony vai ter que pagar o projeto, é complicado, a gente sabe que o Playstation tem uma base de usuários muito grande do Playstation 4, que seria excelente pra Sony pegar e lançar nas duas plataformas, porque ela conseguiria angariar mais grande pra fazer um próximo God of War. Mas eu não tô do lado do público, não tô do lado do elitista, não tô do lado dos youtubers de sucesso, eu tô do lado do jogo. Pra mim, o jogo tem que ser o melhor possível. E também, olhando um pouco o lado da empresa, né, se a empresa precisa vender o Playstation 5, se a empresa precisa vender o console, seria muito bom que ela usasse o God of War, o Horizon Forbidden West e o Gran Turismo, por exemplo, pra vender o console. Porque senão você fica sem motivo pro console existir nesse momento. Quando foi a época lá do lançamento do Playstation 3 pro Playstation 4, era ainda mais complicado pra empresa poder fazer esse tipo de coisa, porque não ia ter retrocompatibilidade, embora eu acho que a Sony prometeu em algum momento ter retrocompatibilidade, mas não conseguiu fazer, era um divisor de águas, né, o que era o Playstation 3 pra trás, ficou pra trás, muitos jogos inclusive ficaram perdidos lá no Playstation 3, e depois pra frente o PS4. Agora a empresa consegue vender o console novo e te dar a opção de jogar todos os jogos do console velho. Só que o que faria você comprar um console novo nesse momento se não tem novos jogos? 60 quadros? Ray Tracing? Igual o PC? Pagar mais, né, fazer um upgrade ali de placa de vídeo, que não é barato, acredito que muita gente tenha vendido o Playstation 4 barato pra comprar o 5, só pra ter acesso aos jogos ali em 4K, 1440p, com 60 quadros e Ray Tracing. Vale tão a pena assim? Na minha opinião, eu acho que não. E eu sempre falei isso, né, mesmo sabendo que o God of War, mesmo achando que o God of War ia ser um jogo exclusivo do Playstation 5, eu falei que, galera, eu acho que não é momento pra, se você tem o Playstation 4 e o Pro, principalmente o Pro, não vale a pena, cara, você comprar o Playstation 5. Só se você quiser muito. Só se você quiser muito. Primeiro que a gente sabe que, início da geração, vem pouco jogo, realmente vem pouco jogo, o console dá problema, tava todo mundo com o pé atrás por conta do clock da GPU, o Playstation veio fazendo coinwine, muita gente foi reclamando de coinwine, controle dando problema, então não era o momento da galera comprar, se a galera realmente não fosse entusiasta, e eu falei isso aqui, só que tinham alguns motivos, pra que você quisesse comprar o console, e esses motivos eram esses jogos exclusivos grandes, de franquias grandes da Sony, que sempre foram usadas pra vender console. E a Sony meio que ficou ali, não, vai ser exclusivo, não vai ser exclusivo, pode ser, pode ser, que por conta da, que a Sony tivesse o plano realmente pra lançar o jogo pro God of War, pro Playstation 5 apenas, mas por conta da falta de abastecimento de console, de chips, no mundo inteiro, isso tá acontecendo no mundo inteiro, a Sony não tá conseguindo produzir o Playstation 5, a Microsoft não tá conseguindo produzir o Xbox, as fabricantes de placas de NVIDIA, como a NVIDIA, por exemplo, a AMD não tão conseguindo produzir, Intel também tá tendo problema com o fabricante de chip, então, talvez por conta do baixo, número de consoles no mercado, embora tenha vendido muito, a gente tem notícias, de que, já vai ter uma revisão, no Playstation 5, por falta, de abastecimento dos chips, que os próximos consoles, as próximas levas, seriam feitos em 6 nanômetros, em vez de 7 nanômetros, seria exatamente a mesma coisa, a gente não sabe se vai ter adição, aumento de clock, alguma coisa assim, mas em vez de 7 nanômetros, seriam 6 nanômetros, outro processo de fabricação, tudo por conta, da falta de abastecimento, então, pode ser que tenha sido uma decisão estratégica, se a gente lançar só o Playstation 5, a gente vai tomar um fumo ferrado, porque não tem tanto videogame no mercado, esse jogo aqui, dá pra dar uma garibada ali, dá pra lançar, igual a Capcom, estamos falando que não roda no Playstation 4, mas roda, estamos falando que não roda, mas roda, então lança pro Playstation 4 também, porque a gente vai ter uma base muito grande, não vai ter problema com o abastecimento de chip, todo mundo vai ficar feliz, na verdade só vai desagradar ali, algumas pessoas, que compraram o console, achando que teria realmente, muita diferença, principalmente no game design, inteligência artificial, coisas que eles falaram, cenários gigantescos, loads instantâneos, de textura, vai desagradar essa galera, que é mais entusiasta, só que a gente ainda vai ganhar ali, alguns pontos, dizendo que a gente é pró consumidor, e a gente sabe que, geralmente não é bem assim, se tratando da Sony, outra coisa, a galera estava caindo em cima de mim, e tal, porra, Baltar, você, você, o cara da Ezelite, e tal, o jogo, vai ser caro pra caralho também, vai ser 350 reais, pelo menos é o Watch of War, mas a Sony, aumentou o preço dos jogos, e a gente pensou assim, não, vai ser o The Last of Us, que vai ser caro pra caramba, vai ser o Red Dead Redemption, vai ser o GTA VI, que vai ser, eles aumentaram o Returnal também, biomutante, qualquer jogo que está aparecendo lá, a Sony tacou o preço lá em cima, então, quando esse jogo vier, ele vai vir caro pra cacete também, tudo bem que você não vai precisar comprar o PlayStation 5, pra jogar, mas eu tenho certeza, que as mesmas pessoas, que estão aqui enchendo o saco, me chamando de elitista, não sei o que, quando chegar na hora, que eu não defendo a pobreza, que o PlayStation 5, é o console do povo, o PlayStation 4, é o console do povão, esses caras vão aparecer aqui, porra, voltar, o jogo é caro pra caralho, é impossível, essa Sony, que não é a Sony, toma uma atitude de Pelé, e outra de Perivaldo, era pra esse jogo, ser 150 reais, é um absurdo, não sei o que lá, vou ver na série do BR, vou comprar não, vou ver na série do BR, então, o que as pessoas querem? Encher a porra do saco, encher a porra do saco, a Sony, ela deixou sim, a entender, que isso seria feito, e usou isso sim, pra vender console, e vendeu, muito console, então, eu quero que nos comentários, aí, vocês coloquem embaixo, por que você comprou o Playstation 5, nesse momento? Porque muita gente comprou, muita gente comprou, inclusive, no link aqui do canal, muita gente comprou, inclusive, no link do canal, e muitas vezes, eu falei assim, pra galera, falei, ó galera, o Xbox Series S, ele é muito interessante, pra jogar, ele é muito interessante, pra jogar, é barato, tem uma qualidade boa, você tem a biblioteca, lá dos jogos antigos, da Microsoft, se você não teve, a geração, então, é excelente, mas a galera, tem um pé atrás, tremendo, a galera, quer o Playstation, pelo menos, o público aqui do canal, de tipo assim, sei lá, 60 videogames, talvez, que tenha vendido, até hoje, 60 Playstation, e o Xbox, se eu não me engano, não foram nem 15, ou 20, então, a diferença, é muito grande, então, muita gente comprou, o console, por conta do hype, por conta de mim, até aqui, hypando o console, porque eu tava empolgado, pra caralho, até porque o meu console tinha queimado, não me arrependo, de ter comprado o Playstation 5, porque eu não tinha o 4, e eu também preciso do canal, mas eu quero saber, por que que você comprou, o Playstation 5, você acreditou, realmente, que esses jogos, seriam jogos exclusivos, do Playstation 5, a Sony realmente, deixou a entender, isso pra você, porque pra mim, sim, pra mim sim, mesmo sabendo, que no início da geração, é a CROGEN, que a empresa podia fazer isso, e blá blá blá, blá blá blá, sim, eu acho que a Sony, deixou a entender, que o, o jogos seriam exclusivos, no Playstation 5, inclusive, por exemplo, o Gran Turismo, apareceu lá, exclusivo, no Playstation 5, a Sony, está tendo, diversos problemas, de comunicação, que a gente está vendo, uma hora a empresa fala uma coisa, outra hora fala outra, lá, estão mudando, muito o estilo deles, de lidar, por exemplo, com o PC, então a Sony teve problema, quando botou o selo, do Horizon Only Playstation, teve gente que reclamou, teve gente que recebeu, o reembolso da Sony, porque teve gente inscrita, aqui do canal, o cara reclamou, lá, processou, sei lá, e ganhou o dinheiro, do Horizon, na época do lançamento, eu acho isso daí, palhaçada, eu acho isso daí, bobeira, mas, eu, na minha opinião, na minha opinião, a Sony, usou, sim, ficou ali quietinho, botou o God of War, depois do Playstation 5, ué, mas nós não falamos que era no Playstation 5, você que entendeu errado, cara, você, longe de mim, dizer que esse game, era do Playstation 5, né, nós somos a favor do público, e a gente vai soltar, o jogo, para o Playstation 4, e também o Playstation 5, para que ele possa ser, apreciado, por mais pessoas, o jogo pode ser capado, para geração, pode ser limitado, por conta, do Playstation 4, com processador, de 2013, na minha opinião, sim, né, e eu aqui, sempre, vou ser a favor do jogo, se você, se outros canais, são a favor do público, se o canal, lá, do Budogames, diminui o preço do videogame, e agora, ainda fez a Sony, lançar o God of War 5, para o Playstation 4, porra, vota nele, para o presidente, cara, eu, quero, o melhor jogo, possível, sempre, então, é isso aí, um grande abraço, a todos, se inscreve no canal, se você, não se inscreveu, segue lá no tweet, que vai ter o final, do Quantum Break, que está sensacional, se for comprar alguma coisa, inclusive, o Playstation 5 da Sony, Xbox Series S, link, na descrição, que você vai estar ajudando o canal, até a próxima,